Janeiro está quase acabando, mas ainda existem várias opções de lazer para a garotada que está de férias. É uma ótima oportunidade para socializar e de quebra praticar uma atividade física. Veja agora no quadro Meu Mundo Fit. Meu Mundo Fit. Oferecimento. Farmácia Alquimia. Medicamento manipulado com qualidade monitorada e comprovada. E Instituto Lessa, a união perfeita de estética com saúde. E eu estou ao lado do Marcos, que é o coordenador geral da colônia de férias aqui nesse clube que é tão tradicional na nossa capital. Já são 30 anos de colônia de férias, né Marcos? Como que é tomar conta aí de tanta garotada? É difícil, mas a gente tem um grupo grande de professores, de estagiários, de coordenadores que a gente dá conta. E aí essas crianças vêm aqui para o clube e fazem o quê? Bom, aqui tem futebol, tem piscina, futebol de sabão, escorregador. Tem várias outras brincadeiras que eles não estão acostumados a fazer em casa. E essa colônia de férias que ela já existe há 30 anos. Você vê que o desenvolvimento da criança melhora quando ela tem esse contato ao ar livre, com os animais, com essas brincadeiras de criança mesmo? Longe da tecnologia? Alguns pais já fizeram essa colônia. Eles estão trazendo filhos porque a gente sabe que o desenvolvimento é melhor. Você hoje fica num apartamento fechado, lidando só com as pessoas do condomínio. E aqui a criança encontra outras crianças, faz amizade com outras crianças. E eu acho que é um intuito da colônia também essa integração das crianças. E ainda falando em colônia de férias, uma outra alternativa. Esse espaço aqui oferece para as crianças atividades mais lúdicas, como o teatro. E o Léo é o professor dessa atividade. Léo, como que é dar aula de teatro para crianças tão pequenas numa colônia de férias? É muito divertido. Porque eles vêm com todo o pique das férias deles. Tanto esse queim mais leve. Levar mais brincadeira para a criança. Para ela se sentir em casa brincando. E depois do tempo interagindo com outras crianças que ela não tem no convívio diário. Sai um pouquinho daquela coisa de televisão, celular. Que as crianças estão usando a tecnologia cada vez mais cedo, né? Sim, cada vez mais cedo. E aqui ela vai interagir com o outro. E através das brincadeiras, os jogos lúdicos. Então a imaginação é o que vai ser o carro-chefe, no caso do teatro. Para ele desenvolver várias atividades. A coordenação motora fina, a coordenação motora grossa. Isso significa aí que a criança já aprende a ser até um adolescente melhor, um adulto mais desenvolvido? Sem dúvida, sem dúvida. Porque aprende a respeitar o outro, a conviver, entender a diferença e entender que maneira também que ele pode estimular o outro na brincadeira. E como que é a aula específica de teatro? Porque quando a gente pensa em teatro, a gente já vem na nossa cabeça assim, novela. Mas não é essa a ideia, né? Não, 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 não. A ideia é fazer com que a imaginação da criança seja desenvolvida através do corpo, da expressão. Desenvolver a oralidade, sem aquela pressão do personagem pronto, sabe? Então assim, a gente dá alguns estímulos. Imagine se, e se fosse assim, se fosse daquela forma. E a criança, ela imediatamente responde da maneira que ela imagina. Ela entra naquele mundo da fantasia. Exatamente. O Rogério é professor de educação física e ajudou a coordenar toda essa colônia de férias. Rogério, além da experiência dos pais terem ali um momento a sós em casa, porque no momento de férias eles ficam, né? Meu Deus, o que eu vou fazer com os meus filhos dentro de casa? Manda pra colônia de férias. Mas é um momento só da criança, é um momento que elas têm de ser crianças, né? Sim. Mesmo sendo férias, né, e eles não estão em um ambiente de aula, de escola, também é muito importante nesses momentos terem brincadeiras que aguçam alguns benefícios pra infância, né, pras crianças. Um desses benefícios é a própria interação entre elas, aprendizado de regras por meio dos jogos. Isso tudo de uma forma lúdica, né? O importante pra elas é brincar. Mas esse brincar tem que ser um brincar orientado. Então é um brincar onde eles acabam aprendendo coisas, né, que naturalmente é importante pra cada faixa etária. As crianças de hoje em dia, elas não brincam mais na rua como antigamente. É uma oportunidade que elas têm, às vezes, de extravasar num local mais seguro? Exatamente. Nesses momentos a gente busca resgatar as brincadeiras antigas. Então acaba que hoje, por essas questões de segurança, dificultam pouco. E nesses momentos a gente tenta buscar essas brincadeiras antigas pra que eles possam conhecer. E também é muito importante esse tipo de atividade de movimento, onde a criança brinque com seu próprio corpo. Atualmente essa questão de jogos eletrônicos, onde faz com que a criança fique sentado, mexendo em celular e tudo mais, isso deve ocorrer em alguns determinados momentos. E hoje em dia a gente vê que é muito usual, mas questão de saúde, principalmente pra criança, a importância da atividade física por meio do brincar, isso é fundamental pra que as capacidades de aprendizagem motora, cognitiva, afetiva e social, pra que ela cresça como um adulto, saudável, isso é importante ocorrer também nesses momentos. É, e depois de tanta atividade bate aquela fome, né? E que tal acompanhar os seus lanches com um suco que ajudará a manter a saúde da sua pele? DNA Ecopur é uma fonte vegetal de DNA extraído do trigo da região de Picardy Champagne Ardene. Ele mimetiza as funções do DNA celular. DNA Ecopur é um produto exclusivo da rede Alquimia. Consulte o seu médico, farmácia Alquimia. Medicamentos manipulados, com qualidade monitorada e comprovada. E agora eu tenho uma dica pra você que está de viagem marcada para o México. Não deixe de conhecer o restaurante Ipujol, um dos 100 melhores do mundo. O Ipujol é um dos melhores restaurantes da cidade do México. Ele está situado na região onde se encontram diversas embaixadas de países, como Espanha, Austrália, Uruguai, Bolívia e diversos outros excelentes espaços gastronômicos. O local tem uma essência única, manter a tradição, mas com toque inusitado de modernidade. A cozinha do Ipujol fica por conta do chefe Henrique Albeira, com pratos requintados e modernos da culinária típica do México. O ambiente é acolhedor e simples, mas tem uma decoração elegante. É imprescindível fazer reserva com no mínimo 3 dias de antecedência. Para quem está planejando viajar para a capital mexicana, vale a pena conhecer. Agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu vou conversar com uma dermatologista que vai te mostrar que é possível sim fazer tratamentos na pele mesmo com as altas temperaturas do verão. Ficou curioso? Fique aí que eu volto já e conto tudinho para você.